Música Câmera 1, câmera 2, corta pra mim, corta pra mim? Pelo amor de Deus, o que que é isso? Corta pra mim, gente, eu detesto essa palavra, corte Ai, gente, o desmatamento, tá demais Tão acabando com a nossa raça, gente É, machado, gente, machado Eu fujo dessa palavra, o único machado que eu não fujo é Maria Clara Machado Machado de Aziz Esses, pode Agora os outros, tô fora Música 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 Música